Fala galera da 12 Intes Brasil, trazendo pra vocês R. Kelly, X. God The Vibe, visite nossa loja aqui no Pechincha, Jacarepaguá, tem muita coisa legal que chegou por aqui, charme, hip hop e muitos outros estilos, ok? Estacar um pouquinho aqui da música pra vocês, capa original, disco em ótimo estado aí, tem muita coisa legal por aqui, dá uma olhadinha aí, disco lacrado, disco novo, disco em ótimo estado, muita coisa boa, aqui atrás tem mais, dá uma passadinha na 12 Intes Brasil, muita coisa legal por aqui, estela do Tindiba, número 50, sala 204.